Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado a todos os barraqueiros, obrigado a toda a organização dessa festa maravilhosa. Quero agradecer de coração nosso prefeitão Ailton, nosso vice-nelton. Estamos juntos aí. Parabéns por essa festa maravilhosa. Alô nosso vice-prefeito Nelson, alô nosso grande prefeito Ailton. Agradecer também todos os secretários e funcionários que colaboraram para essa festa acontecer, viu? E a câmera de vereadores. Com certeza, festa maravilhosa. A câmera de vereadores está acabando, né Marcelo? Vamos ter que fazer a saideira agora. Gente, muito obrigado pela presença, pelo carinho. Foi um prazer para a banda Beijo Afimentado estar aqui em Corre do Novo, viu? Obrigado de coração. Obrigado, gente. Obrigado, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E você dança e começa a se mamar Se a dor não sou do que a gente vai me amar Eu vejo o palco da sua vida, eu não sou do que a gente vai me ver E eu não sei como é que a gente vai no dia feliz Vai na minha tendência, o mundo está dançando e ganhando E eu não sei dançar, eu não sei do que a gente vai me amar E você dança e começa a se mamar Quando eu 10 e atu 누 um mês amantes, o mundo está dançando e ganhando Eu não sei o assunto, eu não sei como é que a gente vai me amar Eu não sei o que é verdade eu não sei o carro vai me amar Boa noite, todos os dias que eu vi56 ек nós condeno Valeu, nós uma revisão Boa Boba Foi pra tiver que ser bem E nossa cansa, que isso é cima doce O céu que trouxe o sol, que ele nunca fez O que pode ser de boa, o que sou o cara melhor Vem, vale, 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 vale Boca atenção, a palminha vem Alô, vale, vale, vale No mundo está, salve, venci, meu pé Vem, o dia vai passar, vem, veja o seu ar Veja a vida, deixa o mundo atingar Todo mundo tá cançando e gostando Tem que se passar, tem que se chamar Veja a vida, não vai